Fala galera, beleza? Evandro Santos, canal Vivendo na Rosa. Galera, eu vou estar fazendo um vídeo hoje diferente aqui, ó. Eu vou mostrar aqui um negócio pra vocês, já? Então, se inscreva, deixa o seu like, compartilha e vem aqui pro vídeo que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Galera, é o seguinte, acabei de colher aqui um balde de manga, a manga que nós temos aqui na Bahia, eu acho que é a manga papo de rola, né? E essas mangas, galera, é o seguinte, quando você deixa amadurecer no pé, ela fica ruim. Quando você tira ela assim, nesse estado aqui, elas estão boas. Vou mostrar aqui pra vocês no chão o que acontece aqui, ó. Os pássaros comem, aí caem ali, ó. Aqui, aqui, ó. Ei, eu tô gravando aqui, gente. Aqui, ó. E aqui, galera, hoje a ideia é mostrar pra vocês algo diferente, pelo menos pra algumas regiões, é diferente. Galera, a gente faz suco de manga, né? Quem aqui não gosta de um suco de manga? É top demais, né? Só que hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o suco de manga verde. Não é exatamente uma manga verde, mas sim uma manga de vez, quase madura, como... Cadê? Como essa aqui. Essa aqui, ó. Olha. Essa aqui tá boa também. Enfim. Manga de vez, tá? E aí, galera, por que eu tô falando assim? Tem muitas regiões que não sabe, não conhece, não faz suco de manga de vez, manga verde. Então, eu vou mostrar pra vocês o melhor suco de manga verde hoje aqui. E aí, vamos fazer ou não vamos, Bida? Vamos sim. Bora. Minha irmã ali, galera. A gente vai fazer o suco agora aqui. Que é como que faz? Descasca ela, corta os pedaços, coloca num liquidificador e... Ei, vai fazer sem leite, né, Bida? É. Só com água e açúcar. Beleza? Bora aqui pro próximo passo, descascar as mangas, pra vocês verem. Todas descascadinhas, a cor linda. E nós já voltamos. Pronto, galera. E a gente fizemos quatro mangas. É suficiente pra fazer na jarra de suco. E agora, tirar os pedaços. E bater no liquidificador. Vamos lá. Pronto, galera. Tá aqui, ó. Já foi tirada aqui a manga verde. Olha lá embaixo, misturado com algumas maduras. Mas você pode bater ela bem de vez, tá? E aqui nós fazemos um suco maravilhoso. Galera, é o seguinte. Se você quiser pôr leite, tem lugar que faz suco com leite. Tem gente que não. Aqui a gente faz sem leite, tá bom? Então, bora pro próximo passo. Próximo passo já é um copo de suco maravilhoso. Pronto, galera. Último passo pronto aqui. Uma jarra de suco maravilhosa. Olha que delícia. Se vocês quiserem fazer com leite, vocês fazem. Se não quiser, faça natural como eu fiz. Beleza, galera. Se inscreva. Deixa o like. Olha aí. Olha aqui, ó. Manga aqui no quintal da minha mãe. Um pezão de mel que nós temos aqui. E se você tem esse tipo de manga aí na sua propriedade, Lembrando, galera, que não é a manga espada, né? A manga rosa, né? A manga se fiapo. Essa aqui na nossa região é conhecida como a manga papo de rola. Uma delícia. Fechou, galera? Aqui hoje tá 33 graus aqui. Aqui em casa. Aqui na roça. E agora... E agora é a hora desse suco maravilhoso aqui, galera. Forte abraço. Se inscreva. Deixa o like. Compartilhe. Deixa no comentário aí se você já conhecia. Se você não conhece, faça. Que você vai adorar. Valeu!